A pesquisa em pauta de hoje vai tratar temas que são extremamente caros aos brasileiros. Primeiro, a Amazônia. Segundo, a importância do turismo para a economia e para a vida nacional. A convidada de hoje é Maria Tereza Manfredo, que é doutoranda em Ciências Sociais. Maria Tereza, por favor, conta um pouco da sua trajetória, o que fez você escolher o doutorado em Ciências Sociais e os temas relacionados à tensão entre modernização e tradição, turismo, Amazônia e conflitos sociais relacionados à biodiversidade, por exemplo. Sim, esse é um tema muito interessante, mas numa análise retrospectiva da minha trajetória acadêmica, eu nunca tratei diretamente esse tema. Então, estou agora no doutorado em andamento, me aventurando numa nova área, que é a Amazônia, e nessa temática. Então, pensando, fiz a graduação em Ciências Sociais, na minha iniciação científica estudei os municípios pequenos do estado de São Paulo, numa leitura muito ligada à Sociologia Rural. Num mestrado, eu fiz em Sociologia aqui na Unicamp também, e já estudei mais a temática da Urbana. Urbanização. É, e Sociologia Urbana. E para decidir um doutorado, eu queria algo que retratasse a complexidade da sociedade atual, e que não ficasse pensando em sociedades apartadas, mas em algo que talvez entrecruzasse essa discussão entre urbano, rural, e entre modernidade, tradição, e os processos de mudanças sociais globais que estão ocorrendo contemporaneamente. E aí eu aceitei o desafio da professora Lucinha em estudar a Amazônia, que até então eu estudava no estado de São Paulo. E eu acho que a Amazônia é um objeto privilegiado que consegue abarcar diversas dinâmicas, estão entrecruzadas lá. Conta um pouco da sua pesquisa atual, dos objetivos e dos resultados que você tem conseguido, ou que você espera conseguir. Sim. Então, o meu doutorado, que está em andamento, o objetivo da minha tese é tentar entender as questões, as relações em torno do turismo internacional na Amazônia. Mais especificamente, eu foco no caso da região conhecida como Grande Manaus, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Tupé, que é uma reserva muito próxima de Manaus, e ocorre lá um fluxo de turismo que envolve comunidade indígena da etnia desana. E também estudo o foco de um município que fica mais a sudoeste de Manaus, que chama Careiro, que é uma região de lagos, que tem vários hotéis de selva, e que esse turismo envolve muito a comunidade ribeirinha. Então, o pano de fundo da minha tese é tentar entender como a Amazônia se entrelaça nesse mundo que está passando por mudanças sociais globais. Então, essa relação local e global entre esses ribeirinhos e esses indígenas, recebendo esses turistas que são majoritariamente estrangeiros, no turismo internacional. Mudanças que são não só importantes, mas também muito rápidas. Eu imagino o impacto disso tudo em comunidades pequenas, grupos sociais, sociedades pequenas, como as ribeirinhas e as indígenas. Sociedades que até há cinco anos atrás, por exemplo, no caso de Careiro, não existia energia elétrica. E, de repente, esse contato com a internet e com a ampliação desses horizontes. Então, é um turismo que vem se intensificando. Da forma desses casos que eu estou estudando, é coisas de 15 anos para cá que está se intensificando. E é intermediado por agências turísticas, mas isso tem impacto na dinâmica local da população mesmo. Imagino. Então, acho que é importante falar de alguns pressupostos da minha tese. Uma delas é que a chamada identidade turística de um território é uma construção social. Muitas vezes é baseada em tradições inventadas. Então, quando eu tomo esses pressupostos, eu estou entendendo que a tradição inventada, a construção de uma tradição, estou me filiando a uma linha das ciências sociais, da antropologia, de pensadores como o historiador Eric Hobsbawm, de que as tradições, elas não são dadas ou não são naturalmente intrínsecas de um povo ou de um lugar. Perfeito. Elas são construídas no dia a dia, através de relações sociais. Então, eu entender as tradições dessa forma, eu estou permitindo aceitar que existem continuidades, rupturas e transformações. Então, as pessoas não são congeladas na maneira de viver, né? Com certeza. Então, a identidade turística de um território, da mesma maneira, ela é construída através dessas relações e na construção dessa identidade turística, diversos interesses e atores estão envolvidos. Dá um exemplo. Você está na primeira premissa. Isso. Dá um exemplo disso. Então, lógico que tem o interesse dos agentes de turismo, no núcleo que eu estudo que tem a comunidade indígena, de esperar o que é um índio autêntico e do que seja a vestimenta e o comportamento desse indígena. Então, lógico, essa população, ela se adapta instrumentalmente para essa demanda, até porque ela precisa sobreviver e isso é uma geração de renda, um fruto de recursos para elas. Mas não dá para a gente julgar que essas pessoas são vítimas só da exploração desse mercado. Lógico que existe também essa relação de exploração. Mas a gente fazer uma análise. que são explorados por esse mercado, estão se homogeneizando com o contato nesse mundo globalizado. É perder importantes aspectos dessa rica dinâmica. Então, na análise do que eu estou tocando até agora, eu estou enxergando o seguinte, essas pessoas também, ao se adaptarem nessa cultura, ao estereótipo, elas também estão se reproduzindo e recriando suas culturas, revalorizando os traços que até mesmo elas não consideravam como de valor. Qual a outra premissa que você acha importante? A outra premissa eu uso a ideia de arena, que é comum do nosso grupo de pesquisa. Então, eu entendo o turismo como uma arena. Eu trabalho a ideia de arena turística. Então, quer dizer, os mais diversos atores e interesses estão envolvidos. não de uma maneira somente vertical, mas é num entrelaçamento de questões, muitas vezes com assimetrias e desigualdades, mas assim, diversas perspectivas, significados e práticas estão envolvidos. Então, essa é uma premissa também importante do meu estudo. Conta um pouco para a gente quais você acredita que sejam as maiores contribuições da sua pesquisa para o desenvolvimento científico na área, na nossa área e para a sociedade como um todo. Bom, eu acho que a temática que envolve o turismo, ela é muito complexa e às vezes contraditória. Ela é de difícil apreensão. Então, eu acho que eu ficar numa abordagem que explicasse o que está ocorrendo no local é apenas como, ah, visão do turismo traz benefícios econômicos, estaria esquecendo que isso não é verdade, que não traz benefício para toda a comunidade, mas tem algumas pessoas que saem ganhando mais, outras menos. Então, isso, fugir dessa abordagem que liga diretamente o turismo com melhoria de qualidade de vida. E outro ponto é... Primeiro, parar com essa falsa ideia que a gente tem de que o turismo só traz qualidade de vida. Isso. Numa relação direta e unívoca entre o produtor e o consumidor de turismo. Isso. E a outra questão que eu acho que pode contribuir para esse debate, tentando, como disse, ser um assunto complexo e tentar abordar nessa complexidade, é no analisar como uma relação de causa e efeito. Perfeito. Ou mesmo, como você disse na introdução aqui, é a modernidade, a globalização chegando nessas pessoas. E, então, desenvolver uma tese que fala de uma narrativa inexorável da modernidade. Então, assim, essas pessoas tratam somente os atores indígenas ou ribeirinhos como vítimas desse processo, sofrendo uma homogeneização de sua cultura, de suas práticas. Não. É lógico que isso também acontece. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas são sujeitos criativos que estão também tentando construir sua tradição, ressignificando. E, outro ponto, que não só as tradições são ressignificadas, mas também os conflitos são ressignificados. Então, no que eu observei do campo até agora, há um preconceito em relação aos indígenas que, se talvez ele estava abafado ou apagado, com a emergência deles nessa arena turística, ele é, muitas vezes, aguçado. Então, assim, é uma ressignificação de traços culturais e de conflitos. Perfeito. E, olhando, acompanhando a sua pesquisa, eu acho que é extremamente importante você mostrar para a gente que um grupo social, ele não vai ser dizimado por conta da penetração da modernização, mas que essas dinâmicas sociais, tanto as dinâmicas tradicionais quanto as dinâmicas modernizadoras, elas convivem. E elas vão alterando, nessa convivência, alterando os próprios sujeitos sociais. Sejam eles pequenos agricultores familiares, sejam pequenos pescadores, sejam extratores da floresta, sejam indígenas, não importa. Eu agradeço imensamente a sua participação e até o próximo Pesquisa em Pauta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri